A população religiosa demonstra que o cristianismo predomina no Brasil. O volume populacional evangélico no país alcançou a marca de 42 milhões. Já o número de fiéis católicos estima-se em 120 milhões de brasileiros. Um levantamento, divulgado em 2019, apontava que no Brasil existem mais de 45 mil igrejas evangélicas. A Assembleia de Deus lidera com 29%. Já as igrejas católicas estão distribuídas em comunidades. Somente paróquias, que são as igrejas centrais do catolicismo, somam mais de 11 mil. E assim como qualquer estrutura, as igrejas têm despesas, dependem de doações e muitas vezes sentem os efeitos de se desdobrar para manter as portas abertas. Sensível à situação financeira dos templos religiosos, a Assembleia Legislativa aprovou uma PEC que defende a isenção do IPTU para imóveis alugados que abrigam os templos religiosos. E veja também. Rota turística do tiro esportivo é aprovada em Santa Catarina. Deputados votam PEC do ICMS e garantem a participação do Estado na distribuição de recursos federais. A Polícia Militar Rodoviária comemora 45 anos e a LESC homenageia a instituição. E ainda, a audiência pública sobre demarcação de terras acontece hoje. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Começamos a edição de hoje com um lembrete. Encerra na próxima segunda-feira o prazo para inscrição para o Certificado Responsabilidade Social e Troféu Responsabilidade Social Destaque SC 2022. O reconhecimento é ofertado para instituições sem fins lucrativos e também que promovam ações de impacto positivos na vida das pessoas. A validação da seleção dos participantes são feitas por uma comissão mista que envolve poder público, incluindo a Assembleia Legislativa e instituições civis. Em 12 anos de existência, a certificação foi destinada a mais de mil instituições e quase 80 troféus foram entregues. A premiação em 2022 ocorre no dia 5 de dezembro. Os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que trata da repartição de 25% da receita do ICMS para a educação. A matéria recebeu prioridade por causa dos prazos. O limite de aprovação seria 26 de agosto. Mas uma decisão coletiva na manhã de ontem garantiu que a tramitação da PEC apresentada pelo governo se fosse promulgada. E se ela for promulgada, a proposta permite que o Estado receba mais recursos federais. De autoria do Poder Executivo, a proposta de emenda constitucional aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa altera a forma de repartição dos 25% da receita do ICMS recolhido pelo Estado e que são distribuídos entre os municípios catarinenses para serem aplicados na área da educação. Pela proposta, a porcentagem mínima para a divisão conforme a movimentação econômica de cada município vai passar de 75% para 65% do ICMS devido. Os 35% restantes serão repartidos conforme lei estadual, desde que observada a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem e aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Esse índice deverá aumentar gradativamente até atingir 15%. O objetivo da PEC é adaptar à Constituição do Estado as alterações feitas na Constituição Federal por meio de emenda promulgada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. A aprovação da PEC pelo Parlamento Estadual foi acertada ainda na manhã desta quarta-feira, durante reunião entre o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, e representantes de instituições envolvidas na discussão da proposta. A regulamentação depois de como vai se implementar, como vai se fazer, quanto tempo vai se demorar, também foi um acordo que foi feito aqui. Os recursos devem ser a partir de 10%, chegando a 15%, se não me falha a memória, 2% ao ano, então em 5 anos vai dar tempo para os municípios se adequarem melhor. Com uma população de mais de 120 milhões de brasileiros que se dizem católicos ou evangélicos, os templos religiosos estão representados e presentes em todos os recantos do Brasil. Muitas igrejas, em especial as evangélicas, são instaladas em prédios alugados. Em Santa Catarina, não é diferente para se ter uma ideia da dimensão. Os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram na tarde de ontem a proposta de emenda à Constituição que prevê a isenção do Imposto Territorial Urbano, IPTU para templos religiosos. A regra vale para prédios alugados e para o território catarinense. A iniciativa partiu da Assembleia Legislativa, e de acordo com o autor da matéria, a proposta foi amparada numa decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a liberdade de crença no Brasil. Existem mais de 45 mil igrejas evangélicas no país e cerca de 11 mil paróquias católicas. A população religiosa se divide em mais de 40 milhões, que se dizem evangélicos, e cerca de 120 milhões católicos. Com a aprovação da PEC, os templos de menor porte que pagam aluguel podem ter um alívio nas despesas, já que em muitos casos as igrejas vivem efetivamente de doações dos fiéis. As chuvas causaram danos em Santa Catarina, atrelada a rajadas de ventos fortes que chegaram próximo aos 80 quilômetros por hora em algumas regiões. E os prejuízos ainda estão na fase de levantamento pelas defesas civis municipais. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, 51 cidades registraram ocorrências. Dois municípios confirmaram o decreto de situação de emergência e outros oito devem entregar os documentos à Defesa Civil Estadual. Até o momento, são 281 pessoas desabrigadas. São aquelas que vão para abrigos públicos. E 83 desalojadas que deixaram temporariamente as casas por conta dos riscos. A Serra do Rio do Rastro e em Bom Jardim da Serra também permanece interditada por conta de sedimentos na pista. A Defesa Civil também alerta para o solo, o que continua encharcado. O chefe da instituição... O Estado, através da Defesa Civil, tem atuado desde o primeiro minuto junto aos municípios. É importante destacar aqui o nosso sistema de monitoramento, que ocorre 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, isso nos traz uma previsibilidade muito boa para que a gente possa acionar os municípios e repassar para eles as informações daquilo que estava vindo, esse ciclone que estava se formando e atingiu o Estado como um todo, com chuvas volumosas e trazendo, eventualmente, prejuízos. E aí é onde a Defesa Civil atua com resposta. Hoje, no dia de hoje, a gente tem a incidência muito forte de ventos, principalmente no litoral como um todo de Santa Catarina, de maneira mais acentuada no litoral norte, Joinville e região. Então, é importante destacar agora que a Defesa Civil está atuando de maneira intercalada com todos os órgãos, envolvendo aqui, principalmente, a Celeste, que é onde a gente tem um número significativo de residências sem energia, que a gente possa, então, atuar de maneira incisiva junto a isso. E pedindo para a comunidade cautela. A gente tem uma chuva volumosa e essa chuva persiste ao longo do dia de hoje. Então, acaba ocorrendo deslizamento, desmoronamentos. Então, as pessoas precisam ter essa cautela na trafegabilidade, no uso das ruas, porque, eventualmente, vão ter pontos que vão estar fechados, que ocorreu desmoronamento. Mas a gente, de maneira integrada, todos os órgãos do governo, atuando junto com os municípios para que a gente possa dissipar esses pontos, eventualmente, de alagamentos, aonde que tem desmoronamento. E os telefones da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros continuam à disposição da população diante deste cenário. Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. O órgão destacou ainda o sistema de envio de mensagens de texto com alertas antecipados. Basta se cadastrar. É só enviar um SMS para 40199, com o CEP da cidade que você mora. A seguir, Rota do Tiro é aprovada na Assembleia Legislativa e vai à sanção do governo. E já estamos de volta. Santa Catarina, historicamente, tem participantes do tiro esportivo. A prática chegou ao Estado com imigrantes europeus. Agora, um projeto de lei quer instituir a Rota que inclui os clubes catarinenses. A matéria foi aprovada em plenário. Conforme a proposta aprovada em plenário, a Rota do Tiro em Santa Catarina será composta por 11 municípios. As cidades que integram o percurso são Araquari, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Balneário Camboriú, São José e Florianópolis. O roteiro tem como objetivo fomentar o turismo de esportistas que visitam o Estado para participar de competições e assistir aos desafios dos praticantes. São pelo menos 30 clubes de tiros espalhados pelo Estado. Caso a matéria aprovada pelo Parlamento catarinense seja sancionada, a proposta pretende estimular a promoção e divulgação dos clubes e da atividade como esporte vinculado à história de Santa Catarina, que chegou com imigrantes europeus. O projeto também pretende ampliar a integração dos municípios que cediam os clubes de tiros. São Joaquim é um município da Serra Catarinense, muito visitado por causa das baixas temperaturas e neve que é registrada anualmente. O frio intenso contribui muito para a produção de algumas espécies de frutas. A maçã que depende desse frio para a produção é um destaque no município. Ano passado, a maçã e pera juntas resultaram em uma colheita de 470 mil toneladas. Até um parque com o nome da maçã existe lá em São Joaquim. E é lá que será retomada a festa tradicional da cidade com o nome da festa que vem exatamente da maçã. O convite foi feito aqui na Assembleia Legislativa. Para divulgar a realização da 22ª edição da Festa da Maçã, que ocorre em São Joaquim, de 7 a 11 de setembro, estiveram na Assembleia Legislativa uma comitiva da Prefeitura e da realeza do evento. Após dois anos de interrupção em razão da pandemia, as festividades retornam com shows nacionais, três palcos com diversas atrações em uma arena fechada com capacidade para 8 mil pessoas. Um evento grandioso, um evento muito bem organizado para receber os nossos visitantes, os joaquinenses, enfim, todo o estado de Santa Catarina e todo o país. Sendo São Joaquim o maior produtor nacional de maçãs, o maior produtor catarinense de maçãs, então uma economia forte, onde impacta em 80% da nossa economia do município, é ligada ao setor da fruticultura da maçã. Então, convidamos a todos para que subam a serra, que visitem São Joaquim, desfrutarem das melhores maçãs, dos vinhos finos de altitude, do queijo serrano. O convite para prestigiar é feito pela realeza da festa, que também conta com atrações culturais, como invernadas e apresentações de tradição gaúcha. De 7 a 11 de setembro, São Joaquim te espera na 22ª Festa Nacional da Maçã. Nossa programação está bem diversificada para todos os públicos. Contamos com a presença de todos vocês. Convite feito. Agora vamos falar de uma audiência pública que ocorre daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa. O parlamento catarinense recebe a população indígena e especialistas para debater sobre a demarcação de terras no Brasil. O assunto é tema de uma ação que tramita no STF. No contexto estão agricultores e povos nativos. A audiência pública ocorre às 4h30 da tarde no Plenarinho. A reunião terá transmissão pela TVA e pelo YouTube. Depois do intervalo, Polícia Militar Rodoviária comemora 45 anos e a Assembleia Legislativa presta homenagem. Nesta quinta-feira, um especialista em atendimento pediátrica e estudioso sobre o aleitamento materno esteve no parlamento catarinense. O médico usou a tribuna da Assembleia Legislativa para reforçar a importância do aleitamento. O motivo da visita é o agosto dourado. A amamentação é uma atividade física de alta performance. Essa importante afirmação foi feita pelo pediatra Tio Cecim, cujo nome de batismo é Cecim Elascar, durante sessão ordinária desta quinta-feira, em alusão ao agosto dourado, mês referência para o incentivo ao aleitamento materno. Segundo ele, houve uma mudança cultural importante que impactou na amamentação. Nós temos a mulher do século passado, que era uma mulher que nasceu e cresceu para ser dona de casa e amamentar. Então, culturalmente, era uma mulher pronta para amamentar e a mulher de hoje, a mulher moderna, que foi criada com os mesmos direitos dos homens e que faz tudo e que, num momento da vida dela, ela decide amamentar. E, por isso, ela tem grande dificuldade. Por quê? Porque a amamentação é um compartimento dentro de muitos compartimentos da vida dela. Por isso, ele sugere um projeto de lei ao parlamento catarinense. O médico da família, criar uma profissional para toda mãe, principalmente as mulheres que estão mais em dificuldade, mais vulneráveis, recebam essa ajuda. Uma pessoa que vai lá todo dia, na casa dela, porque é uma mulher que está ganhando neném, maioria cesárea, não consegue nem andar, não consegue caminhar cansado, com o filho, não dormiu. Então, alguém que vai lá por uma semana, por duas semanas, todos os dias, perguntar qual é a sua dificuldade. A Assembleia tem importantes projetos aprovados nessa área, o que criou o Agosto Dourado, que estimula a amamentação, o do Maio Branco, que incentiva a doação do leite materno e o que deu prioridade na vacinação contra a Covid-19 para as mães em período de amamentação. Tem gente que não abre mão do rádio para ouvir as partidas de futebol. É comum você ir no estádio e observar os apaixonados pelo esporte com os olhos vidrados no campo e o ouvido coladinho no dispositivo. Mas a informação só chega por meio da voz de alguém que se esforça para transmitir toda essa emoção. A TVA tem trazido histórias de personalidades da imprensa catarinense. E o Memórias da Imprensa relembra a trajetória de JB Teles, que emprestou seu talento para o rádio e TV em prol do esporte que movimenta milhões de brasileiros. Eu nasci em uma cidade famosa de Santa Catarina chamada Barra do Trombudo. Ali, meu pai tinha um posto de gasolina. Teve um posto de gasolina até Chaco durante 25 anos. Todo o trânsito de São Paulo em direção a Porto Alegre passava por ali. E nesse posto de gasolina, meu pai tinha uma Kombi. E nessa Kombi, um serviço de alto-falante. Meu pai fazia os textos e eu lia. E aos 14 anos, de 1959, eu nasci no dia 5 de junho de 1945. Um cônsul do Grêmio me viu jogando e me indicou para o Grêmio, me levou para Porto Alegre para jogar no Infanto do Grêmio. E um dia, machuquei, vim me curar em Rio do Sul. Cheguei lá, me apresentei para o senhor José Vanzuíta, que era o chefe da estrada de ferro, que estava me esperando na estação, e que era o presidente do Tupi de Gaspar. O Lidinho perguntou o que eu podia fazer, o que eu sabia fazer para jogar no Tupi. Eu disse que eu sabia falar em microfone. E no dia 14 de julho de 1961, eu tive meu primeiro emprego assinado em rádio, porque eu já havia trabalhado antes em Novo Amuro, numa fábrica de calçados. E aí comecei a trabalhar em rádio. Eu fui repórter de futebol, mas saí para trabalhar na Rádio Clube de Lages, onde eu casei, já em 1963. E no dia 1º de maio de 1979, nós estreamos, narrando ao vivo, fazendo Havaí e Carlos Renault. Bateu passos. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Um gol magnífico. E aí, fiquei na RBS, já aqui, trabalhando durante quase 21 anos. Me aposentei em dezembro de 1999. Vale a pena conferir. E é só aqui na TVA. Pode acompanhar durante a programação, também no YouTube da Assembleia, Assembleia SC. Hoje tem sessão especial em comemoração aos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária. A instituição, que atende mais de 4 mil quilômetros de estradas estaduais, divide esses percursos em 240 trechos. E para atender essa demanda, são cerca de 500 policiais que se revezam em escalas de trabalho. Além de atendimentos de ocorrências, como acidentes de trânsito, a corporação também realiza ações de conscientização e responsabilidade no trânsito. A sessão alusiva aos 45 anos da instituição será realizada hoje, às 7 horas da noite, e terá transmissão pela TVA e pelo YouTube. Um novo projeto da TVA busca destacar personalidades que se empenham pela cultura de Santa Catarina. São pessoas que têm marcado na história o amor por atividades culturais das mais diversas. É o Cultura Catarina, que na primeira edição remonta a história do Sabará. Jogador profissional na década de 70, nos anos 90, se dedicou à música. E tem história para contar. Tem algum momento, assim, nessa tua carreira toda que te marcou muito, assim, que tu de vez em quando lembra, que está sempre no teu coração? Cara, vários. O do The Voice foi um... Quando eu cantei a primeira vez, ou quando eu cantei a segunda, que eu cantei uma música do Roberto Carlos, essa que eu te falei, eu pedi o cara a fazer. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. E o Cultura Catarina você acompanha depois da sessão especial com estreia hoje aqui na TVA. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente. Tem muito mais na nossa programação. Um ótimo fim de semana pra amanhã, com você, pra você, porque amanhã tem os destaques da semana. E daqui a pouco, às duas horas da tarde, tem mais informações pra você por aqui. Aliás, às seis e meia da noite. Um ótimo fim de semana pra você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho